Uma rodovia, a gente só tem que fazer um estudo para uma determinada travessia. Ou, às vezes, o projeto de uma barragem, a gente só tem que fazer um estudo mais específico para o vertedor. Às vezes, a gente tem o projeto todo na nossa mão, que é resolver os problemas de inundação de uma cidade inteira, ou de um rio especificamente. Então, aí o estudo é mais amplo. A gente vai desde o começo, desde as etapas iniciais de conhecimento do problema, de levantamento de dados, até chegar no projeto mesmo no final. Legal. Então, a gente pode separar a sua atuação com contratos de projetos que são já do seu departamento, do seu grupo de trabalho, e outros contratos que são de outras disciplinas, mas que acabam carecendo também de um cuidado, de um estudo que envolva o seu conhecimento. Isso daí, eu acho que até se encaixa bastante no que a gente fala bastante no caso.